Eu não sei se eu tô ao vivo ainda. Acho que tá caindo ainda. Começamos. Opa, acho que entrou. Acho que começou. Vamos ver se esse link aí entra. Esse link que eu te passei. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou o Henrique da Estrela Dourada Terapias. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no nosso canal. Aqui tem o codinome Gold Star Music Channel. E eu tô tentando ver se tá online mesmo aqui a transmissão. Deixa eu pegar aqui meus apeteixos mágicos. Parece que já tem uma pessoa nova, que é minha digníssima esposa. Eu separei alguns assuntos aqui pra falar. Então, essa é uma live mesmo pra troca de conhecimento. Ou seja, não vai ser aquela live tradicional pra quem é oraculista, que sai puxando as cartas e respondendo perguntas de todo mundo. Eu vou fazer de uma forma diferente. Apenas como troca de conhecimento e falando algumas coisas bem legais. Seja bem-vinda, Eliana. Então, o que vai ter na live? Já no comecinho, que é pra galera que for entrando, eu vou repetir isso várias vezes. No final da live, pra quem ficar até o final, a live vai ter mais ou menos 30 minutos. No final da live, se as pessoas seguirem aí as regras básicas de compartilhar a live, se inscrever no canal, curtir nossa página no Facebook, seguir no Instagram, a gente vai fazer um sorteio com atendimento com o Tarot. Pra amanhã mesmo. Então, pessoas seguindo as orientações, a gente vai olhar a quantidade de pessoas que seguiram a orientação, vai colocar esse nome num saquinho, vai sortear aqui mesmo ao vivo, e essa pessoa vai ganhar um atendimento gratuito de Tarot. Aí sim vai poder ter acesso a respostas de perguntas de forma gratuita. Mas não vai ser aqui na live que eu vou responder perguntas. Tá bom? Na descrição aqui do próprio vídeo já tem o link do canal. Eu vou pedir pra colocar, acho que até consigo colocar aqui o linkzinho de outras coisas que a gente tem... do nosso canal mesmo. Pra gente... no comentário, seguir a nossa página, Instagram, enfim, ter acesso ao nosso WhatsApp, tudo através desse link, que eu tô deixando fixado aqui, como link principal. Eu vou falar dos assuntos porque o vídeo, o foco do vídeo, ele fica registrado no nosso YouTube, onde a gente aborda alguns assuntos espirituais. Então, sejam aí todos bem-vindos. Eu vou continuar pro vídeo não se estender demais. Eu vejo alguns colegas que fazem live no YouTube e trocam conhecimentos, assim, espirituais. Às vezes demora demais pra entrar no assunto, isso acaba se tornando cansativo. Então, pro vídeo não ficar longo, eu vou começar falando sobre o Lumileifá, que é uma divindade muito conhecida no culto tradicional de Orixá, no culto de Orixá, oriundo na Nigéria, na África. e ao contrário do que pensam, né, na Umbanda, onde eu já escutei várias vezes algumas pessoas falando que o Orixá do conhecimento é o Xosse. E, né, no culto de Oruvá, no culto tradicional, o Orixá, o Orixá que detém a divindade, que detém a sabedoria, a divindade, que detém todo o conhecimento de Olodomare, que é o Deus Supremo, é uma divindade chamada Orúmilaifá. Tem o nome de Orúmila, né, o Ifá é o oráculo que ele usa, isso eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente. Lembrem aí das pessoas que estão entrando agora, tem que, a gente vai ter um sorteio no final, tem que se inscrever no nosso canal no YouTube, compartilhar a live para poder participar do sorteio, tá bom? Sejam todos bem-vindos, Amor, coloca essa informação escrita aí, que eu acho que eu não coloquei do sorteio no final, acabei esquecendo. Então, continuando, né, esse tipo de live não é uma live que a gente consegue esperar, que vai ter um grande número de acessos, já que a gente não vai ficar respondendo perguntas, né, então, geralmente mais os amigos mais próximos, os clientes mais chegados vão entrar para dar uma olhada, para poder ver o que a gente está fazendo, do que a gente está falando. então, é um vídeo explicativo, com troca de conhecimento, eu não vou ler cartas agora, no final vou fazer um sorteio e vou falar quem foi sorteado e quem ganhou um atendimento com o tarô, se cumprir todas as regras ali. Voltando, né, Auro Mlefá, como eu estava dizendo, ele é a divindade que presenciou a criação do mundo que a gente vive hoje, é uma das divindades mais antigas, que foi criada por Deus Supremo para poder deter aí toda a sabedoria do universo. Então, ele é o principal orixá que detém aí esse conhecimento e a sabedoria. E ele tem um oráculo que é conhecido como Ifá, onde através desse oráculo ele passa orientações necessárias para que o ser humano, inclusive os orixás, possam ter uma vida mais equilibrada. Acredita-se que para nenhum problema não há solução. Então, todos os problemas são prescritos soluções de como resolvê-las através da consulta do oráculo de Ifá. eu vou salve Pai Fabinho Saravá, Saravá, que honra ver o senhor aqui. Seja muito bem-vindo. Eu não consigo ver todo mundo exatamente que entra online no Facebook, que às vezes dá um bebê. Rogério, seja bem-vindo, Rogério. Legal. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu estava falando sobre Orumelefá, que detém a sabedoria e o conhecimento e presenciou a criação. E é uma divindade muito cultuada no culto ao orixá. Já meio que desmantelando essa ideia de que Oxóssi está ligado ao conhecimento, que na Umbanda eles chamam de trono de conhecimento. Durante muito tempo eu fiquei seguindo essa ideologia, essa ideia, mas com o tempo eu não conseguia mais me encontrar com esse tipo de informação. Fui buscando conhecimento, lendo outros autores e vendo que outras pessoas falavam de forma diferente do que se é dito hoje em dia na Umbanda. Querendo ou não, acabou virando uma grande modinha toda essa história de Umbanda sagrada. Isso não é algo ruim. Todo mundo acaba encontrando a paz e a cura devido ao que ela vai buscar. Mas eu não sigo esse ideal hoje. Hoje eu sou iniciado no culto orifá, sigo uma tradição mais antiga relacionada ao culto orixá. Também toco umbanda, também penso na Umbanda, vivo a Umbanda, mas de forma diferente do jeito que é feito hoje em dia. De uma forma mais tradicional, mais antiga. Então eu não levo, vou dizer assim, no meu terreiro essa ideia de tronos, tronos da fé, do amor, enfim. Eu sigo mesmo uma tradição mais antiga. Aqui você vai para um outro vídeo. Eu fiz aqui um resuminho de coisas que eu tenho que falar. então eu não vou falar demais, se o nosso novo vídeo vai ficar muito longo. Lembrando que esse vídeo vai ficar salvo para o nosso canal no YouTube e no final eu vou fazer um sorteio com as pessoas que estão participando, que seguirem as regras mais básicas, que seriam se inscrever no nosso canal, curtir nossa página no Facebook, seguir a gente no YouTube e compartilhar essa live. Tá bom? Então, o próximo assunto, um assunto bem bacana, bem bacana não, bem controverso, por isso que eu já estou indo nos assuntos mais pesados logo no começo, as pessoas acabam ficando mais no começo numa live, num vídeo. A hashtag Fique em Casa. Fique em Casa. Todo mundo hoje em dia está fazendo essa hashtag, está vibrando essa ideia de que não, a gente tem que ficar em casa e realmente a gente tem que ficar em casa. Mas algumas pessoas ficam muito dominadas pelo medo e acabam apontando o dedo. É sobre esse ponto que eu quero falar. Ver um fulano na rua, ver aí que tem gente saindo para fazer algumas coisas causa um pavor dentro de umas pessoas que são as donas da verdade. Começam a apontar e falar que o fulano não para de sair na rua, ciclano vai na rua fazer tudo que precisa. Poxa, se a gente for parar para pensar numa sociedade onde a gente é consumista, quase tudo a gente só vai encontrar fora de casa. Por mais que algumas pessoas tentam se antever ao fato de sair, ela é obrigada a sair em algum momento. Então, ficar apontando e dizendo que a outra pessoa que o mundo não está indo bem, que as coisas não estão funcionando bem porque tem um fulano e o ciclano que ainda fica saindo é muita hipocrisia porque eu duvido que você não saiu para nada, para fazer nada nessa quarentena. Se a gente for parar para pensar, o governo liberou vacina, está falando para todo mundo ficar em casa, que não é para sair quarentena só em último caso, mas liberou vacina e aí a galera está saindo para tomar vacina e aí uma outra parte fica falando olha, não é para sair ninguém, não é para sair velho de casa, não é para sair ninguém de casa e está um monte de gente indo lá fazer alguma coisa extremamente importante se vacinar contra algum tipo de doença, se não me engano a vacina que saiu era da gripe. Então, eu acho que a hashtag fica em casa é bem bonitinha, mas tem muita hipocrisia nesse mundo, muita gente apontando o dedo, então a gente na nossa parte quer fazer a nossa parte, quer ficar em casa, quer falar de hashtag fica em casa, faz, mas não fica delinquindo a imagem do outro porque você não sabe qual é a necessidade de que cada pessoa tem em tentar tomar alguma atitude. Bom, 12 minutos de live, sejam todos bem-vindos, eu sou Henrique da Estrela Dourada, hoje a gente está fazendo uma live diferente, uma live que vai ficar salva no canal no YouTube, uma live que a gente está trocando conhecimento, então ela praticamente é um vídeo que eu estou gravando ao vivo, e vai ficar salvo lá, e eu peguei aqui uns temas bem bacanas para poder falar, e no final eu vou colocar, deixar, fazer um sorteio para que a gente possa realmente atender alguém de forma gratuita através do Tarot, que é um oráculo muito divulgado hoje em dia, e a pessoa para poder participar desse sorteio tem que compartilhar a página, se inscrever no canal, enfim, seguir algumas regrinhas bem básicas. Um outro ponto aqui, é pó de encantamento, reza e sabão da costa, são os próximos três temas que eu vou abordar aqui no vídeo, e se a gente for falar para pensar, essas três coisas estão extremamente interligadas, porque o sabão da costa, ele não é tão usado assim na Umbanda, pelo menos nos terreiros que eu frequentei, e em conversas com umas poucas pessoas falando sobre o assunto, na Umbanda não é muito divulgado o sabão da costa, e o sabão da costa que a gente conhece na Umbanda também é aquele que você compra na casinha de artigos religiosos, já um sabãozinho pretinho, que você vai e toma um banho e ele é só um sabão, ele não tem magia, não tem nada que tenha sido preparado nele. O sabão da costa com magia, vamos usar assim essa palavra, que é divulgado e feito no culto tradicional orixá, para quem é do culto efá ou iniciado em algum outro culto, sempre tem muito conhecimento de mandinga, de magias, e acaba fazendo para si, para poder usar, e também para passar aí para quem é seguidor, para quem é cliente, então esse sabão da costa que é vendido, que é comercializado para quem é de culto orixá, ele tem umas propriedades bem específicas, ele é utilizado como uma ferramenta que tem uma magia inserida dela, vou dar o exemplo do pó de encantamento, então para quem me conhece, eu trabalhei durante muito tempo fazendo pó de encantamento, uma magia que eu aprendi há tempos atrás, me especializei com alguns cursos e com busca de conhecimento, comecei a fazer e comercializar, e nesse meio tempo arrumei muitos amigos e inimigos, porque tinha gente que amava, que comprava muito, usava todos, tinha de vários modelos que a gente fazia de prosperidade, de limpeza, de quebra de magia, para abrir mediunidade, para cura, enfim, e nesse meio tempo algumas pessoas aí viraram nossos inimigos, algumas pessoas que eram até queridas, infelizmente não dá para agradar todo mundo, né, infelizmente não é assim que a vida funciona, mas resumindo, pó de encantamento é uma magia que foi feita em cima de algum pó, são rezas e encantamentos que são feitas em cima de um preparado com pó, como por exemplo algumas ervas queimadas, algumas coisas como pó de tijolo, pó de mármore e outros pós que são misturados, que vão atrair determinadas energias e aí são feitos encantamentos, então a magia que é feita através de encantamentos que são rezas e entonações bem específicas para atrair determinadas coisas na vida são muito antigas e quando a gente fala pó de encantamento é um encantamento colocado naquele pó que além de ter todas as propriedades no próprio pó ainda tem as forças dos encantamentos e aí é uma magia bem bacana que atrai bastante coisa de acordo com aquilo que a gente tem assim como tem os pós que trazem coisas boas tem os pozinhos ruins como pó da misera pó do nojo e outros diversos que eu não vou nem falar e essa magia de pó de encantamento e as magias feitas com sabão da costa tem uma boa a mesma correlação porque a maioria dessas magias de sabão tem rezas e tem encantamentos específicos que fazem com que aquela força toda seja ativada geralmente de cultura e chá alguns encantamentos são pronunciados em Yorubá como a gente já viu num dos vídeos que eu coloquei espero que todos tenham visto mas se não deem uma olhada lá no canal falando sobre o que é o Eiki o Eiki é uma reza feita em Yorubá uma das formas de explicar isso é uma reza feita em Yorubá que ativa determinadas forças através da repetição e da entonação de algumas palavras então o pó de encantamento e o sabão na costa tem essa correlação por conta da reza mas só a própria reza já é muito poderosa muitas das vezes quando as pessoas que fazem benzimento por exemplo utilizam de diversas rezas para poder ativar algumas forças e afastar outras energias negativas são rezas que podem ser pronunciadas como sussurros ou em ruas altas para que outras pessoas usem então algumas coisas como o Salmo 23 por exemplo que embora seja um salmo esteja ligado ali à Bíblia ao cristianismo e tudo mais tem um poder de banimento extremamente forte para magia e então como eu estava falando a reza pode encantar encantamento e o sabão da costa tem aí uma correlação por conta disso por conta de magia falada que é impregnada no corpo de uma pessoa através de um benzimento quando a pessoa está rezando entonando algumas palavras ou é impregnada no pó de encantamento ou na própria magia do sabão a magia do sabão é muito ampla também assim como a magia do pó muito mais ampla do que o que eu estou falando aqui estou dando mesmo só uma pincelada sobre o assunto até mesmo porque foram muitas horas muitos dias de estudo para eu poder entender umas coisinhas pequenas deixa eu ver aqui se teve alguma pessoa amor só aquela mulher lá que fez pergunta né no começo deixa eu dar só uma olhada se teve alguma pessoa que seguiu a prédia básica de compartilhar se inscrever no canal para a gente fazer o sorteio mas eu acredito que não deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu ia falar pode acreditar o vídeo já está atingindo aqui os 20 minutos a gente agradece a participação de outras pessoas eu não consegui ver todas as pessoas que entraram mas eu desejo muita luz para todos vocês lembrando que no nosso canal tem muitos vídeos sobre magia sobre encantamento sobre rituais de umbana e todas as coisas ligadas à espiritualidade tem algumas músicas que ajudam dormir tem os sons binaurais que ajudam a entrar em um certo relaxamento mais profundo então essa semana foi colocado o vídeo de um boom com a mentalização tem pensado essa semana Carol me lembro de uma coisa muito importante a gente está no mês que para a Umbanda está relacionado ao mês de um boom né por causa da data do dia 23 de abril que tem ali a sua reserva para São Jorge eu soltei um vídeo esses dias lá falando justamente essa máxima que São Jorge não é algum cada qual tem aí o seu cantinho e a gente aproveitou esse hype o momento era de se falar de São Jorge de algum e a gente ficou soltando alguns vídeos aí ensinando como algumas redes de algum meditação na força de algum oferenda para algum mais algumas coisinhas lá relacionadas a algum dá uma olhada lá no canal que você vai vai se surpreender com o conteúdo que a gente tem colocado lá o Douglas Cigano entrou agora Yara seja bem-vindo aí Douglas Cigano Yara todos nossos amigos aí que alguns são conhecidos aí de longa data sejam muito bem-vindos eu ia falar alguma outra coisa aqui sobre o canal lembre de se inscrever no canal lembrando de uma coisa o nosso canal tem bastante vídeo relacionado à espiritualidade e nós somos apenas mais um nesse mundo gigantesco que tem aí na internet ensinando e passando conhecimento então tem muita gente boa muita gente falando de assuntos bem legal muita gente bem profissional mesmo com equipamentos um áudio extremamente perfeito todo um cenário atrás tem bastante gente boa fazendo um serviço bem bacana assim como tem umas pessoas que você olha se desacredita você fala caramba como que essa pessoa está falando isso eu às vezes penso que a gente que está aqui e essas outras pessoas que tenha boa vontade de dispor de tempo de alguns minutos preparar um roteiro falar sobre algum assunto por mais que às vezes não seja tão profissional ou que o assunto não seja um dos melhores ou que a pessoa talvez nem tenha a capacidade total de estar falando sobre aquele assunto por mais que existam esses revés eu diria que existe uma coisa boa em tudo isso que é a a boa vontade que a pessoa está colocando em se dispor em fazer isso algumas pessoas que veem esses vídeos às vezes estão precisando ver aquele vídeo para poder se sintonizar para poder se sentir menos culpado para poder sair de um isolamento interno então querendo ou não as pessoas a gente está fazendo o bem para alguém para alguém de alguma forma esses vídeos essa informação tudo que a gente posta que a gente compartilha para alguém vai fazer uma diferença mesmo que seja uma pessoa que essa pessoa já seja só você ou só eu mesmo que fico muito feliz quando eu faço algum trabalho e me dedico assim para poder compartilhar algum conteúdo eu fico feliz quando eu vejo um trabalho que eu faço caramba mano que bacana que ficou isso nem que seja para agradar só uma pessoa que seja você mas continue porque você está fazendo bem para alguém tá bom eu espero aí de coração que vocês tenham gostado da live desejo mesmo que o Ludo Mário abençoe a vida de cada um tá bom axé aburua aboia 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 e com Deus axé nem sei onde que fecha aqui axé